Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas de História e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre Dom Pedro I. Quem foi Dom Pedro I? Gente, certamente você já ouviu falar que o Dom Pedro I é um grande nome da história do Brasil, mas cuidado. Primeiro, ele não é brasileiro, você sabia disso? Dom Pedro I, gente, ele nasceu em Queluz, Portugal, no ano de 1798 e ele veio parar no Brasil como, professora? Gente, ele veio para cá quando ele ainda era criança, ele tinha mais ou menos ali nove anos de idade e ele veio para cá naquele processo de transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então, ele veio para cá com o pai dele, gente. O pai dele era o Dom João VI, naquele processo das invasões napoleônicas que a família real veio para cá. Então, ele veio para cá ainda criança, mas ele não nasceu aqui. Ele chegou a receber apelidos como O Libertador, O Rei Soldado. Por quê? Gente, porque o Dom Pedro I, ele acabou se tornando o grande nome do processo de independência do Brasil, as margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, em setembro de 1822. No entanto, essa declaração de independência não foi nada pomposa. Tudo indica que, inclusive, no dia, o Dom Pedro I, gente, estava com dor de barriga, estava com desenteria. E sem contar que essa coisa dele ser transformada aí num herói de independência, acaba trazendo um romantismo, uma idealização em torno da independência. É importante a gente lembrar que essa independência do Brasil, ela não teve caráter nacional. As províncias, muitas, ainda ficaram lutando meses para conquistar a sua independência. Como foi o caso, por exemplo, da Bahia, que conquistou, que oficializou a sua independência em 1823. Então, a gente tem que ter cuidado com essa imagem de heroísmo que foi idealizada em torno do Dom Pedro I. E importante também dizer que no processo de independência, a esposa do Dom Pedro I, que era a dona Leopoldina, teve muita participação. Ela participou de reuniões, ela incentivou o processo de independência e ela foi responsável por redigir documentos relacionados à declaração de independência. Ah, e a respeito da Leopoldina, se você quer conhecer mais quem foi a Leopoldina e sua atuação política no Brasil, só você clicar nesse link que está aparecendo aqui. Meses antes da independência, a independência foi oficializada em setembro, em janeiro de 1822. Entre os dias 7 e 8 de janeiro, Dom Pedro I chegou a receber um abaixo-assinado, com mais de 8 mil assinaturas, pedindo a permanência dele no Brasil. E ele decide ficar. Esse dia ficou conhecido como o dia do fico, no qual ele proferiu a frase se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu tô pronto, diga ao povo que fico. E aí, gente, de janeiro de 1822 até o processo de independência, o Dom Pedro I foi se articulando aqui no Brasil, principalmente com grupos da elite brasileira. E aí, vem a declaração de independência, em 1822, e aí ele vai se tornar, após a independência, o nosso primeiro imperador. Professora, mas como assim? O Brasil, após a independência, teve um imperador português? Sim, gente. O Dom Pedro I foi o nosso primeiro imperador, marcando o início do primeiro reinado. Esse primeiro reinado começou em 1822, quando ele declara independência, e vai até 1831, quando ele abdica o trono brasileiro e volta para Portugal. Ele era o quarto filho do rei Dom João VI, com a Carlota Joaquina da Espanha, sendo assim, um membro da Casa Bragança. E você sabe que uma das maiores marcas do Dom Pedro I na história é o seu autoritarismo. Isso mesmo, gente. Dom Pedro I, ele teve um governo bem autoritário, perseguiu jornalistas, perseguiu opositores, outorgou uma constituição que criou quatro poderes. Enfim, a sua marca foi o autoritarismo. E esse foi um dos motivos dele ter se desgastado tanto com a sociedade brasileira, principalmente com a elite brasileira. E aí, gente, quando ele renuncia, quando ele abdica ao trono brasileiro em 1831, ele volta para Portugal e lá em Portugal ele se envolve numa guerra civil para legitimar o trono de Portugal em favor de sua filha, que era a Maria da Glória. Só que, gente, importante, apesar dele ir para Portugal, a vida dele vai ser muito breve em Portugal, porque em 1834 ele morre. No Rio de Janeiro, Dom Pedro ficou abrigado no Palácio de São Cristóvão, onde está localizado o Museu Nacional. O Pedro I, como já era de costume entre membros da realeza, entre nobres, ele teve uma educação de qualidade, mas estudos biográficos indicam que Dom Pedro I não era tão dedicado aos estudos. Os estudos biográficos revelam também que na passagem da infância para a adolescência, Dom Pedro I se mostrou muito hiperativo e ele também sofria crises convulsivas. Tudo indica que essas crises estavam ligadas a um quadro epilético. E uma das maiores curiosidades em relação ao Dom Pedro I, gente, é o nome dele. O nome dele é muito grande. Quer ver? Até peguei uma cola aqui, gente, porque não dá para decorar esse nome. Olha só, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim José, Gonzaga, Pascual, Cipriano, Serafim de Bragança e Borbom. Esse era o nome do Dom Pedro I. Em maio de 1817, ele se casa com Leopoldina da Áustria. A Leopoldina era filha do austríaco Francisco I, só que, gente, eles se casam em maio, mas ela vai conhecer o Dom Pedro só em novembro de 1817. Gente, os relatos contam que, inicialmente, o encantamento da Leopoldina em relação ao Dom Pedro I, o encantamento inicial foi muito rápido. Dessa relação, nasceram sete filhos, mas é importante a gente falar que, apesar desse encantamento inicial, a relação dela com o Dom Pedro foi muito conturbada. O Dom Pedro, ele tinha muitas amantes, ele tinha muitos casos amorosos fora do casamento, inclusive um ficou muito conhecido, que foi com a Marquesa de Santos. Então, já estava me esquecendo, há também alguns estudos biográficos que falam, que apontam que o Dom Pedro I, ele, inclusive, chegou a ter casos de violência física em relação a Leopoldina. E depois da morte da Leopoldina, o Dom Pedro I, ele chegou a se afastar de uma das suas amantes mais conhecidas, que era a Marquesa de Santos, e foi buscar outro casamento na realeza. Em 1829, ele se casa novamente com mais uma nobre da realeza europeia. Ele se casa com Amélia da Baviera, e com ela ele tem uma filha, que é a Maria Amélia. Bom, gente, e aí o que acontece? Ele se casa novamente em 1829, como eu falei pra vocês, A situação dele no Brasil começa a se agravar por conta do seu autoritarismo, da própria Constituição que ele havia otorgado na época, enfim. E aí a situação dele é que com a elite também se aprofunda, há até um episódio de insatisfação em relação a ele, chamado Noite das Garrafadas. Gente, tudo isso que eu tô falando aqui, ligado ao Primeiro Reinado, vocês podem assistir na aula de Primeiro Reinado. Nosso foco aqui hoje é mais pra falar da vida mesmo do Dom Pedro I. Quem foi ele, quais os marcos pessoais que marcaram a sua carreira, certo? Bom, mas e aí? Após esse episódio da Noite das Garrafadas, em 1831, ele decide abdicar o trono brasileiro e ir embora pra Portugal. E aí ele vai embora lá em Portugal. Ele vai se envolver numa guerra civil em favor da sua filha no trono português, mas rapidamente ele acaba adoecendo. Em 1834, em 24 de setembro de 1834, ele vai morrer acometido de uma tuberculose. Gente, quando Dom Pedro I faleceu, ele estava com apenas 36 anos. Bom, pessoal, essas foram as principais características, os principais marcos da vida de Dom Pedro I. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!